Nesse fim de semana, a Goiânia foi palco de um grande evento, Valorização da Vida. É o Mega Help, projeto que ajuda pessoas, principalmente jovens, com problemas emocionais. Contagem regressiva para o início do maior projeto de valorização da vida. 5, 4, 3, 2, 1... Na programação do Mega Help 2023, diversas atividades com o objetivo de motivar as pessoas a nunca desistir. A bandeira do projeto é contra a depressão que atinge uma parcela significativa de crianças e jovens em todo o país. No cantinho do desabafo, por exemplo, dezenas de voluntários estiveram à disposição dos participantes que quisessem conversar sobre os próprios conflitos interiores. A maioria deles, quando a gente traz para o cantinho do desabafo, eles desabafam sobre problemas em casa, com os pais, a automutilação, às vezes pensamentos de suicídio. Então a gente tem voluntários, a prontidão, voluntários que já passou por alguma dessas situações e superou. Então a gente acredita que essa pessoa também vai superar. Janine também já sentou em uma dessas cadeiras. Aos 17 anos, devido a desavenças familiares, descobriu a depressão, mas não assumiu o problema. Até conhecer o projeto Help. Hoje, ela é uma das voluntárias do projeto. Eu achava que as pessoas iriam me julgar, né? Então eu ficava naquele silêncio, mesmo sofrendo por muitos anos. Não pedi ajuda, não consegui desabafar. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda e eu encontrei o projeto Help. Uma voluntária me entregou uma carta. E aí hoje eu fui ajudada pelo projeto, né? Hoje eu estou bem, não tenho mais depressão, não tenho mais ansiedade. Hoje eu sou feliz de verdade. Um assunto tão delicado como a depressão foi retratado de uma maneira divertida e descontraída, com apresentações culturais e diversas atividades para a superação de problemas emocionais. A primeira vez que eu venho, eu acho que isso é uma forma de importância de ajudar os jovens. Hoje em dia, como está muito difícil, como os jovens pensam, da forma que eles agem, acho que isso é muito importante, né? Dá oportunidade para a pessoa que está passando muita dificuldade, assim, para conseguir se expressar em um lugar com mais pessoas que passam a mesma situação que outras. A gente leva a superação nas escolas, palestras, motivacionais. E com certeza, essa pessoa que está vivendo isso, ela pode superar, ela pode vencer, ela pode ser feliz através de ajuda, pedindo ajuda. E o Projeto Help está aí para dar esse suporte, para dar esse apoio e ajudar quem precisa superar. O Projeto Help é para todos que precisam de ajuda. Não importa qual crença ou religião. Por isso, tem o apoio de toda a sociedade. Trata-se de todas as pessoas. Eu já tive a oportunidade de conversar com o responsável, o coordenador desse grupo. Ele trabalha em todas as regiões. Fala com qualquer pessoa, não importa o crédulo, não importa a fé, a religião da pessoa. Ele não pergunta se tem religião. Ele não pergunta a fé em que Deus que ela tem, não. Ele vai direto no assunto. Quer ajuda? Quero. E eles fazem o tratamento com ajuda aí, acompanhando essas pessoas por longos dias. O Projeto Help foi criado em 2017, com a finalidade de ajudar jovens com depressão, ansiedade, que sofrem com a automutilação e o desejo de suicídio. Desde a sua criação, ele já passou por mais de 2 mil escolas e atendeu mais de 400 mil alunos em todo o país. Se tem uma área da vida que é um gatilho para a depressão de muitas pessoas, é a vida sentimental. Nós fazemos um trabalho com casais, jovens, solteiros, e é um dos grandes problemas. E a depressão não escolhe classe social, classe econômica. Hoje a gente tem quantos aí famosos, pessoas ricas, se suicidando por conta da depressão, porque falta justamente isso. E movimentos como esse, tenho certeza, estão aí para acrescentar e ajudar muitos a vencer isso aí também. O O Amém.